E então, está aí uma canção na qual você se reconhece Eu quero ver se une nessa tal que te merece Não seja uma canção de amor, mas traga a mão Madame, o seu marido fez essa mulher chorar amargo Pensar em um suicídio quando ia em 17 E ainda o cheiro dele no meu corpo se intromete Eu sei que ele me lembra de veria Mas não me contaria o que não me interessa Tudo aquilo que ele me ensinou E eu aprendi depressa Tudo com amor Foi tudo com fechame Fascinação do exame De um primeiro professor Dami, jamais me arrependi De ter amado o seu marido De um tempo em que ele era ainda valente E já bandido Se o homem vem de mim Que foi o romance de seu culpado Dami, jamais me arrependi Já me arrependi De ter amado o seu marido De um tempo em que ele era ainda valente E já bandido Se o homem vem de mim Que foi o romance de seu culpado De um tempo em que ele era ainda'T ALVEAR Obrigada.